E aí galera, aqui é o Manny e antes de começar o vídeo quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Pra você receber os novos vídeos e também pra você ativar o sininho pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo E aí galera, Manny Crush aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês aqui um tutorial de uma casa de campo épicamente épica, galera Uma casa de campo super legal, vou mostrar pra vocês detalhadamente aqui tudo que a gente vai conseguir nesse episódio Tá ok? Já vou pedindo pra vocês irem deixando aquele super like, aquele super joinha no vídeo Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e compartilhando com todos os seus amigos, beleza? Tenho certeza que eles curtirão demais essa casa, assim que você também está curtindo, né? E também pra vocês jogarem juntos, né? E construírem elas juntos aí no mapa de vocês no Survival Porque vai ser muito da hora vocês dois, vocês dois ou mais de vocês dois, né? Dependendo de quantos amigos você for jogar Vocês todos curtirão demais, cara, jogar essa casa aqui Imagina, olha só, casa de campo no Survival, galera, muito da hora E se você já tiver um mundo pronto e ainda não tem uma fazenda, né? Nenhuma casa de fazenda de campo, cara, aproveita porque está muito da hora Beleza? Seguinte, olha só, aqui é a entrada, tá ok? O que que nós temos aqui? Olha só, à direita, alguns animaizinhos, tá? Um porco e uma vaquinha aqui presa, ela está pastando E os porcos estão ali presos, tá legal? Aqui, do lado esquerdo, nós temos o quê? Uma pequena fogueira e aqui bancos, tá? Por que isso daqui? Porque à noite, cara Quando você vai pra fora, você vir aqui, ó, com seus amigos aqui Assar um marshmallow e contar histórias de terror, né? Caraca, da hora, beleza? Muito bem, então, pra cá nós temos alguns fênus e tal, né? Tudo mais Nesse lado aqui, na parte do lago Tem, eu fiz esse pequeno cais aqui Tá legal? Ficou muito legal Tem os botes aqui, deixa eu mostrar pra você Você vem aqui no bot, ó E pode sair Explorar a região em volta, né? Explorar aqui e tudo mais Também você pode fugir da chuva Pera aí, deixa eu botar o código pra sair a chuva Beleza? Explorar o que tem aqui em volta Ah, e já vou passando a seed pra vocês nesse mapa Caso vocês tenham gostado, ó Tá aí a seed pra vocês construírem esse mapa Dá um pause aí e copia ela Muito bem? Olha só, continuando Pra cá, na parte dos fundos da casa Eu fiz uma pequena horta, tá? Como que funciona essa horta? Primeiro canteiro aqui, trigo Segundo canteiro, eu fiz beterrabas Terceiro canteiro, eu fiz cenouras E último canteiro, quarto, eu fiz batatas, tá legal? Fiz aqui a plantação de melancia E uma plantãozinha aqui de abóbora, tá? E aqui eu coloquei o Chico Que ele é o espantado que cuida aqui das suas plantações Pra não vir nenhum passarinho aqui e comer suas sementes, né? Enfim, se bem que é melhor fazer mudinha, né? Muito bem, mas aqui não tem mudinha, só a semente Olha só, galera Aqui os fundos da casa Olha só, eu já vou mostrar essa casa Porque ela ficou muito épica, tá? Aqui tá o trator de vocês, né? Pra vocês ararem a terra, fazendo mais plantações E também saindo explorar os lugares por aí, né? Porque o caminho é meio complicado Então somente com o trator Beleza? Agora sim, vamos ver essa mega casa Hiper, super épica, tá? Ah, detalhe Eu ainda não mobiliei ela Porque eu vou trazer a mobília Num episódio especial, beleza? No segundo vídeo aqui dessa casa Seguinte então Chegando aqui, tá? Eu coloquei a plaquinha com o meu nome Logicamente vocês vão colocar o nick de vocês Depois, né? Tudo bem Olha só, entrando aqui Nós temos uma pequena varandinha Uma sacadinha aqui, né? Uma varanda Pra você sentar aqui Tomar o seu chimarrão e tudo mais E quem é gaúcho? Aqui, essa areazinha Ela se estende aqui para a lateral da casa E tem esse caminho que vai até a horta, tá? Ok? Muito bem Então vamos entrar aqui Pela entrada principal Chegando aqui Nós temos Nada ainda, tá? É uma sala E aqui nós faremos a sala e a cozinha, tá? Porque eu não mobiliei ainda Como eu acabei de dizer Então aqui É a parte interna da casa Tem essa porta aqui, né? Pra você ir mais rápido lá Para a horta e tudo mais Aqui tem a escadaria para o segundo andar Tá? No segundo andar nós temos Essa área aqui Que eu pretendo fazer uma lareira E colocar um sofá aqui, tá? Pra ficar aqui Muito mais E tudo mais, né? Vai ser muito bonito Temos uma sacada para a frente da casa Para a fachada Você vê tudo na frente e tudo mais E uma para os fundos Que é um pouquinho maior, tá? Pra você ficar aqui Mais à vontade na sua casa E tudo mais Beleza? Muito bem Então Esta aqui É a casa de campo Minecraft Tá? Opa, não é por aqui não Ah, aqui será O quarto Tá? O que eu não tinha mostrado Muito bem Então eu desci aqui Vamos pra cá E era isso aí Apresentei toda a casa Apresentei toda a construção Fica valendo o que eu falei recém, tá? Deixe o seu joinha Deixe o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E compartilhe com seus amigos Porque eu tenho certeza que vocês todos Curtirão aí Fazer essa casa e tudo mais Se vocês não conhecem o meu canal ainda Apresentei a eles Beleza? Muito bem então galera Era isso Sem mais memórias Partiu pro tutorial Vamos nessa Bora lá Aqui você pode tirar Opa, ali era a escada Calma aí Quebrei o bloco errado Tá? E fica assim Aí se você quiser tirar Como eu disse A tábua E deixar somente O pedregulho Acaba ficando legal também Beleza? Inclusive sobra mais espaço Pra colocar outras coisas Beleza Agora aqui Eu vou passar o A cerca de carvalho Tá? Vai ficar assim Aqui em cima Deixa eu ver Tá, tá certo Assim mesmo Beleza É Pera aí Olha só Nessa parte aqui A gente tá Você pode ver que tá sem Esse detalhe da frente Né? De Escada invertida E olha só Ficou da hora também Né cara? Eu acho que seria mais da hora Se a gente tirasse Isso aqui Bom, eu vou tirar Tá? No meu caso Aqui na minha casa Mas vocês viram Como que ficou Com o bloco de baixo Né? Se vocês quiserem Deixar aí no mundo De vocês Pode deixar à vontade Eu vou deixar sem Inclusive eu vou tirar Aqui também Porque eu acho que Eu curti mais sem Tá legal? Beleza Então Beleza galera O que eu vou fazer agora? Aqui nessa parte de trás Ó Eu vou preencher Com o vidro Tá? No caso eu tô usando O vidro transparente Você pode usar O tingido Né? Como eu disse Vou fazer esse daqui Vou pegar a Laje de pinheiro E irei passar Aqui Tá legal? Aqui não tem perigo De saltar Muito bem Essa parte de trás Que vai ficar aberta A desse jeito Que vocês tão vendo Né? Show de bola Né galera? Tá Eu vou precisar de Agora uma porta Eu vou usar a porta De Ah mas daqui não Vou usar aqui A de Ops começou a chover De madeira da selva Acho que Não sei se eu coloco Aqui na parte do vidro Vou colocar a parte do vidro Do lado de dentro Aí ó Show de bola Se bem que ficou meio estranho Vou colocar a bola de fora Pera aí Aí Caraca Ficou muito show Desse jeito Aqui ó Neste palanque Eu vou trazer pra cá E vou juntar aqui ó Tá? Porque aqui É a entrada da casa Né? Não sei se eu falei Acho que eu não falei pra vocês Né? Se ficaram na dúvida Tá? Desse jeito Aqui eu vou colocar Nadesito polido Ou pode ser também É... Laje de pedra Eu acho que Laje de pedra Ficaria melhor né? Porque já tem ali Naquela parte da Da varanda Da areazinha Então aqui ficaria Melhor né? Combinaria melhor Desse jeito Desse jeito Eu vou pegar A... 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 A tábua de Pinheiro Tá? Eu vou colocar Na frente da porta No caso Eu quero que a porta Fique aqui O interior da casa Será de Carvalho E aqui na frente E aqui na frente dela Eu vou fazer assim Com o carvalho Acho que eu coloquei demais Tá na frente da porta Somente Tá ok? Pra ficar diferente Acho que fica legal Beleza Aqui eu vou fazer Uma janela também Cadê o painel De vidro Uma janelinha De quatro blocos Legal Agora aqui dentro Eu vou remover tudo E vou colocar As tábuas De carvalho Se você não quiser usar Tábuas de carvalho Logicamente você pode usar outra A de eucalipto Fica muito bonita Qual mais? A de madeira da selva Também fica muito bonito No caso eu quero usar Essa daqui mesmo Se bem que se eu usasse A de eucalipto Deixa eu ver Deixa eu mudar Ficaria espetacular Olha aí Realmente né A de eucalipto E também de madeira da selva Que é aquela Meio avermelhada né Isso é um show de bola Eu vou usar essa daqui Ah No segundo andar ali também Acho que eu vou ter que modificar né Deixa eu ver Em cima aqui Nessa parte de dentro Pelo menos né Na saga daí ficaria É Tá certo Então eu vou tirar tudo aqui E vou preencher com O eucalipto A tábua de eucalipto Vou fazer isso rapidão E já volto pra gente continuar Tá ok Então até daqui a pouco Muito bem Terminei Ficou assim então Acho que aqui também Teria que usar Boa Ah mas daí logicamente Aqui também E aqui também Né Somente nessa parte de fora Aqui que não E aqui ó Tá pegou lá também Certinho E tentar ok É que eu posso Pôr a porta novamente É que eu posso Transcrição e Legendas Pedro Negri